Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para esta meditação da Palavra. Hoje dia 7 de outubro, a palavra que eu quero meditar com você está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Hoje dia de Nossa Senhora do Rosário. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso? Se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo retirou-se. Palavra da Salvação Estamos vendo este evangelho maravilhoso, onde o anjo se aproxima de Nossa Senhora. E é aquilo que a gente reza na Ave Maria, né? Aqui o anjo está dizendo, Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. E o que a gente reza na Ave Maria? Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Aí depois vem Isabel, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre. Se nós pararmos para ver, a primeira parte da Ave Maria é totalmente bíblica. E é isso que nós rezamos. Gente, hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. Eu estou aqui já com o meu terço, com o meu rosário, e eu queria falar um pouco para você da importância do rosário. Gente, por que que rezar o terço, o rosário, é importante? E hoje, no dia de Nossa Senhora do Rosário, eu queria te falar sobre esta arma. Isso daqui é uma arma. Padre Pio disse, aliás, isso aqui é um terço de Padre Pio. Padre Pio disse, o rosário é uma arma. É uma arma. A importância do santo rosário na vida de um cristão, na vida de um católico. E aqui eu estou falando para católicos. Eu não estou falando para outras religiões, para outras denominações cristãs. Eu estou falando para católicos. A importância de rezar o terço, a importância de rezar o rosário. A cada bolinha, uma Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e você vai rezando, Pai Nosso, creio. Mas o interessante do rosário é que, em cada mistério, você contempla o mistério da vida de Jesus. Gente, isso é muito poderoso. Então, vamos lá. Primeiro mistério gozoso. Nós contemplamos o anúncio do anjo à Virgem Maria. É este evangelho. Então, enquanto eu vou rezando Ave Maria, eu vou pensando no mistério de Cristo. O anjo anunciando a Maria. Ela dizendo sim. E o verbo se fazendo carne no ventre dela. A cada mistério. A cada mistério. Eu vou contemplando a vida de Cristo. O segundo mistério. A visita de Maria, sua prima e Santa Isabel. E eu contemplo esse mistério. O terceiro mistério. Eu contemplo o nascimento de Jesus. Jesus nasceu. E aí eu vou. O rosário. São quatro terços. Aonde eu vou meditando. Toda a vida de Cristo. Aí está o poder do rosário, minha gente. Eu sei que muitas vezes, quando até nossos irmãos evangélicos, eles ouvem a gente falar de rosário. Muitos acham, e eles acham, que a força do rosário para nós está na repetição de Ave Maria. Não. A repetição de Ave Maria é só o fundo musical. É só o fundo musical. É como se a gente tivesse, Maria, venha comigo e vamos meditar a vida de Cristo comigo. Maria foi uma das pessoas que acompanhou toda a vida de Cristo. Desde o nascimento até a morte. Então, ou melhor, até a ressurreição. Maria acompanhou toda a vida de Jesus. Então, é como se eu estivesse falando, Maria, vamos contemplar comigo toda a vida de Jesus. Me ensina a contemplar a vida do teu filho. E a cada mistério eu vou contemplando os mistérios que me salvaram. Gente, o rosário é poderoso porque nele você contempla os mistérios que te salvaram. E por que que é uma arma contra o demônio? Porque o demônio não suporta que você fique meditando naquilo que te salvou. Reze o rosário. Nossa Senhora em todas as suas aparições. E olha, eu tenho certeza que se Rosário Fosse pra ficar rezando pra Maria Ela não ia pedir pra você ficar rezando o rosário. Mas Nossa Senhora sabe que rosário Não é uma oração Pra gente ficar dizendo Ave Maria, Ave Maria Só pra Maria. Não! É o fundo musical. Ela sabe disso. O verdadeiro poder do rosário está que a gente medita os mistérios de Cristo Os mistérios do filho dela E por isso ela diz Rezem o rosário Porque ela sabe que quando a gente reza o rosário A gente tá meditando os mistérios do seu filho Os mistérios da salvação E aí, o que que ela faz? Ela pega na nossa mão A cada Ave Maria que a gente reza Ela pega na nossa mão Ela nos ajuda Por isso, nesse vídeo de hoje Na meditação da palavra de hoje Dia de Nossa Senhora do Rosário Eu queria dizer a você Coloque o rosário Todos os dias da sua vida Não é uma vez por semana Reza todos os dias Quatro terços Você vai ver o tão bem Que isso vai fazer a sua alma Que Deus te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém